Olá, eu sou o Mané Brito e queria convidar você para a minha exposição de pintura, que vai ser dia 24 de junho agora, no Círculo Italiano, Avenida Ipiranga 344, às 19h. O Mané que eu conheço é um pintor persistente, muito aplicado ao seu trabalho e eu acho que ele criou um estilo próprio e isso me parece muito importante para um pintor chegar a essa linguagem que ele persegue durante anos e que está aqui. Eu acho que isso é muito meritório. É o nosso círculo de todo dia, o nosso equilíbrio, a nossa brincadeira, a nossa infância, a nossa ingenuidade, a nossa ingenuidade que ainda nos salva da gente ficar muito amargo, muito cansado, muito sem graça. De vez em quando a gente consegue rir, quando a gente consegue rir, a gente relativiza tudo. E quando a gente consegue rir, a gente está num estado em que você não tende nem para cá nem para lá, porque o riso é uma espécie de orgasmo, igual uma chuva, é um absurdo tão grande que você ri. Quando você ri, você está salvo, você está salvo na dialética, você não tende nem para cá nem para cá. Você é capaz de ser absolutamente criança de novo. O Mané como artista tem como pintor uma qualidade extraordinária que é muita cor, e um espírito de arte brasileira. Aqui uma cena também ingênua, é o pipoqueiro, deixa eu sair da frente do pipoqueiro. O pipoqueiro, uma cena de rua, uma cena de todos nós juntos, é o nosso grupal ganhando do nosso individualismo. Porque o individualismo cerra você, seu coração fica fechado. E quando você está na rua, você está com todo mundo, você está participando da cena toda. Nós somos personagens que... Nós não somos feitos para vivermos quietinhos, ilhados. Nós somos grupais. Eu falo que ele está de parabéns com esse estilo dele, esses quadros figurativos, mostrando um pouco do nosso Brasil. E é o tipo de pintura dele que eu mais gosto. Eu passei 15 anos pintando essa tela e mudando ela. Ela se chama Zabumba. E é uma homenagem à minha raiz pernambucana. Meu pai era pernambucano, minha mãe é paulista. Eu morei sete anos em Pernambuco. Eu tenho um amor muito grande pela música nordestina e pela alma nordestina. O Mané é uma pessoa especial, uma pessoa extremamente criativa, comunicativa, uma pessoa expansiva e que tem um talento maravilhoso, que é o talento do traço, o talento das cores, da tonalidade. Aqui é o labirinto. Nós, os gênios engarrafados, alguns dentro das garrafas, outros fora da garrafa, um ajudando o outro, algum indiferente, um completamente à vontade na sua prisão, gênios engarrafados, spirits. Essa noção de fronteiras, eu gostaria de falar um pouco. É o seguinte, fronteiras são linhas que dividem lados opostos da mesma coisa. São arbitrariedades. Mas a fronteira mais atrapalhada que nós temos é essa que está entre aqui e aqui. Porque isso aqui é uma linguagem, isso aqui é outra linguagem. E unindo essa linguagem com essa linguagem, nós temos um gargalo estreito, que é uma garrafa como essas aqui, que é como se fosse um gargalo, uma coisa apertada. E quando você tem o nó da garganta, porque é justamente o chakra laríngeo. Então, essa linguagem aqui tem que aprender a conversar com essa aqui. Essa linguagem tem que aprender a falar com essa e tem que azeitar muito essa passagem que é o chakra laríngeo, para que isso aqui possa romper a fronteira com isso e isso possa romper a fronteira com isso. Isso é uma cruz. Porque tem outra coisa que nós temos que integrar, hemisfério esquerdo e hemisfério direito do cérebro. Então, nós temos que integrar aqui com aqui e hemisfério esquerdo e direito. Nós temos que cada vez mais usar os dois lados. Nós temos que ser mais múltiplos. Nós já estamos, tudo está nos apontando para a gente ser mais, para termos uma visão mais ampliada da nossa humanidade. E essa é uma das funções do artista, é tentar estender essas fronteiras, ou espacelar essas fronteiras, ou mostrar como elas são relativas e como elas não são realmente reais. Aqui são as voadeiras, as mulheres dessa nova era agora, que são todas as guerreiras que estão aí brigando e voando. E estão voando talvez mais do que a gente, nós homens, porque elas estão assumindo até duplas jornadas, trabalham fora, trabalham dentro, decidem mais, são mais organizadas, etc. Então, é uma homenagem às voadeiras, às mulheres, minhas queridas amigas todas. Aqui é um batuque brasileiro. Esse batuque brasileiro, ele é uma coisa muito de São Paulo. Você tem aqui todas as... Você tem um japonês ali na cuica, você tem um branco no surdão, você tem um cara que está no triângulo ali escondido, que seria um judeu e um árabe, o árabe na zabumba. Então, é como se nosso batuque brasileiro estivesse juntando todo mundo num cadinho alquímico. Nós estamos misturando todas essas diferentes tendências que vivem em nós, harmonizando essas diferenças. Nós estamos juntando... Aqui, todas essas diferenças podem ser harmonizadas, integradas e compartidas. Então, quando a gente consegue fazer a paz no nosso local, na nossa cidade, isso reverbera para o mundo todo. Então, nesse sentido, eu acho que São Paulo, apesar de todas as controvérsias, é a melhor cidade do mundo. Eu não troco por Paris, não troco por Nova Iorque, não troco por Salvador, por Rio de Janeiro. São Paulo, para mim, é a cidade mais interessante que eu conheço. Eu acho a Teodoro de São Paulo dez vezes mais interessante do que a Champs-Élysées em Paris. Me desculpe se você... Eu morei três anos em Paris quando era moleque, eu era pintor lá, fui guia turístico, colhi uva, fui professor de inglês, fui garçom, fui tradutor, fui um monte de coisa. E não fui nada, mas tive uma experiência lá e fui várias outras vezes. Mas eu vou dizer o seguinte, a coisa interessante é o nosso batuque brasileiro, é a nossa trama, a nossa costura, é como nós estamos conciliando diferentes tramas e urdiduras que estão se encaixando assim, ó. Nós somos realmente... Se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir incorporar, em vez de discriminar, é integrar essas diferenças todas. Isso é a nossa riqueza. Nós estamos... São Paulo é um cadinho alquímico, cultural. Nós estamos aqui fazendo esse serviço de tirar essas fronteiras todas e de juntar. Quando um árabe e um judeu estão no mesmo batuque, essa faixa de Gaza se dissolve imediatamente, porque o batuque é uma coisa integrativa, uma coisa sistêmica, uma coisa envolvente, uma coisa amorosa. É um grande abraço, entendeu? É um grande abraço, entendeu? Sobre o Mané é uma coisa fácil para ver. 40 anos de amizade, diversas fases de um bipolar, tripolar, multipolar. Ele é uma figuraça. Estão aqui os quadros mostrando e essa quantidade de amigos e pessoas interessadas. Muita sorte, Mané. Por exemplo, nesse trabalho existe uma vontade de ultrapassar o 3D. Uma vontade de chegar numa quarta dimensão, partindo para uma quinta. Como se os nossos sentidos pudessem navegar além do que os cinco sentidos que nós temos nos conferem a possibilidade de perceber as coisas. Tão vontade de perceber novos universos, novas configurações. Querido, estou muito feliz de estar nessa exposição te ajudando, colaborando. Espero que você seja um sucesso eterno, porque você tem mãos de ouro. Todas as suas obras são magníficas. E um beijo grande no seu coração. Esse aqui é um encontro, é muito amoroso. O que eu tenho para dizer é o seguinte, cada um de nós que acha o seu jeito de gostar da vida das pessoas. E eu acho que o meu jeito de gostar das pessoas é quando faz uma festa dessa. Ainda mais no dia de São João. Hoje é dia de São João. Hoje em São João é a festa do fogo. E o fogo é alegria, é uma coisa que expande. Olha o mexerinho aqui, olha. Olha o zipão, velho. Ih, está falhando o zipão. Mas tem o outro, mas cadê o outro? Eu estou cheio de... Eu estou com muito combustível e pouco fogo. Mas a gente vai... Estamos aqui brincando, brincando de ser feliz, gente. O que interesse é isso? Olha o outro aqui. Isso tudo são presentes de amigos. Meus amigos me presenteiam com o zipo. Ó, esse aqui, por exemplo, tem o trevo da felicidade. É o que eu desejo para todo mundo, cara. Só quero que todo mundo seja feliz, cara. Só isso. E eu mesmo também quero ser feliz. Quando está todo mundo feliz assim, eu também estou feliz. Aí deixa eu botar fogo no outro também. Ó, não é querendo fazer muito fogo, muita fogueira. Mas é que hoje é dia de São João. São João é fogo, meu. Ela é. Eu sou José Parise, amigo do Manoel Brito, de longa data. Tenho a honra de ter quatro ou cinco quadros dele na sala da minha casa. E o Mané, inclusive, me honrou com o desenho de capa de um livro que eu lancei em 2005, chamado Ponte Alta, um romance, e o desenho de capa do livro é um presente que o Mané me fez. Eu não me fez. Obrigado. Obrigado.